Fala aí galera, beleza? Com vocês aqui é Adhemar Nobre, vamos aí de Fórmula 1 2016. Vamos ver aí como é que tá essa franquia aí. Caraca, pelo visto um gráfico tá bem. Vamos ver se Fórmula 1 consegue aí finalmente ganhar fãs, né? Porque geralmente os jogos não fazem muito sucesso. Bem-vindo a Fórmula 1. Então é isso aí. Vamos entrar aí, modo carreira, tomada de tempo, multijogador, podemos aí então correr em um evento pré-definido ou criar uma temporada personalizada. Podemos jogar em multijogador online, né? Corrida rápida, temporada do campeonato, desafios gigantes da Fórmula 1, seja o campeão mundial. Vamos aí no modo carreira. Carreira Pro, o desafio supremo e carreira normal, prove que está pronto. Vamos aqui na carreira normal. Fim de semana curto, toda a emoção de um fim de semana completo da Fórmula 1 em um pacote compacto. Fim de semana personalizada, escolha sua preferência. Fim de semana completo, um fim de semana de corrida completo com experiência autêntica de Fórmula 1. Vamos aí no fim de semana curto para a gente ver aí. Como é isso? No fácil, médio, difícil, especialista, modo lenda, supremo, muito fácil. Tem até o modo supremo aí, que são 3, 6, 7 estrelas, né? Como é que a gente está começando aí, vamos no modo fácil, né? Para a gente aprender os comandos do jogo, ver o gráfico aí. Depois eu vou estar fazendo outro vídeo aí, com o modo mais difícil, né? Escolhi o nosso avatar. Tem aqui um cara com cara de sono, não vou botar ele, porque senão a gente vai acabar dormindo no carro. Nick Lauda aqui, o cara aparecendo Nick Lauda, cara. Outro aparecendo Hamilton. Vou botar um cara aí que pareça mais ou menos comigo. Esse cidadão aqui. Beleza? Vamos aí de capacete agora, podemos escolher nosso capacete. Deve poder abrir mais capacetes, né, depois. Porque esses aqui não estou achando muito legal. Então... Azul... Vermelho... Vamos com esse capacete meio amarelo aí, que lembra o capacete de cena, né? Aqui a gente pode escolher o tom do capacete, tá? Saturação. Amarelo meio fosco aí. Luminosidade do capacete. Luminosidade, meu. Capacete sem luz ou com luz. A matriz aí, a gente pode estar mudando aqui, colocando azul. Vamos ver de amarelo aí, homenagem ao velho Senna. Nosso país, nacionalidade. Nosso país, nacionalidade. Brasil. Nome. Aqui. Ah, tá. Ali era só o nome, né? Então... Vacilei ali. Espera aí. Se ele era só o nome, então não precisa... O sobrenome é embaixo, né? Beleza. Nome abreviado? Nome abreviado? Abreviado, três caracteres. Uma maneira abreviada de identificar você no modo carreira. Vamos botar aí... AN. Beleza. Tem que ser três letras? Boa, acho. Seu nome só pode conter letras alfabéticas. Então, vamos botar A, B, N. Aqui. Tudo ok aqui. Vamos pra onde agora? Tá, tá tudo ok aqui. O que que eu faço então agora? Ok, ok. Meu número. Meu número. Meu número aí, eu vou... Eles têm aqui o nove, né? Pra tá colocando... O nove não tem, cara? Como assim não tem o nove? Oxe, não tem número nove, cara. Então, vamos com a dez aí. Nacionalidade, tudo ok. Aceitar. Seleção de equipe. Agora você precisa selecionar uma equipe para competir. cada equipe. Cada equipe possui expectativas e condições diferentes. Então, pense bem antes de escolhê-las. Caramba, botou uma pressão aí, né? No cara. Temos aí a Mercedes. Ferrari. Williams. Red Bull. Acho que eu vou de Red Bull, hein? Haas. McLaren, que é da Honda. A Toro aí. Não sei. Secundária Toro, que é da Red Bull também, né? Saara. Força Índia. A Renault. A Sauber. E a Mono Hassig. Vamos ver aqui as opções da Red Bull. Chefe da equipe, Christian Henry, blá blá blá. Não sei se eu vou de Red Bull. Se eu vou de Mercedes, que a Mercedes está fazendo sucesso agora, né? Mas eu gosto da Red Bull. Então, vamos de Red Bull aí. Companheiro de equipe. Ricardo ou Verstappen? Verstappen, né, velho? Iniciando a carreira. É isso aí. Ótimo. Ótimo. Pensou mais. E aí 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 Classificação, sessão única de classificação, preferências, configurações da corrida, ajuda a iniciar, clima, dinâmico, horário de início da sessão oficial. Então vamos lá, iniciar a sessão. Caraca, estamos aí, tipo, no salão aí. E aí 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 Temos aclimatação de pista, guia do programa de treino de aclimatação da pista. Gerenciamento de pneus, guia do programa de treino de gerenciamento de pneus. Vamos ver aqui um vídeo sobre pneus. Conseguir gerenciar os pneus é uma habilidade útil. O programa de desgaste de pneus, disponível no treino livre, ensina você a gerenciar os pneus enquanto ganha pontos de recurso para desenvolver seu carro. Use os controles de forma suave para reduzir a derrapagem e, por consequência, o desgaste. Quanto melhor você fizer isso, maior a pontuação no final de cada volta e mais pontos de recurso você vai receber. Atenja um tempo de volta definido como meta e mantenha o cuidado com os pneus para ganhar um bônus na pontuação. Quando a barra na tela se mover em direção ao vermelho, isso vai indicar que você está desgastando os pneus mais do que o esperado nessa parte da volta. Se eles se moverem em direção ao roxo, isso vai indicar que você os está desgastando menos. Tente se manter pelo menos na zona verde para ter sucesso no treino. Beleza, hein? Aqui temos várias explicações aqui. Ritmo de classificação, guia do programa de treino, ritmo de classificação. DSR, sistema de redução de arrasto. Exibição multifuncional, usando o painel multifuncional. Safety car, procedimentos do safety car e do safety car virtual, paradas nos box. Volta de aquecimento. Então vamos lá, vamos sair aqui do laptop. Tá, para entrar na sessão de corrida tem que ser lá no laptop. É, aperta quadrado aqui depois que entrar no laptop e ir para treino livre. Beleza? Aí ele fecha o laptop e vamos. Estamos prestes a começar a ação dessa que, certamente, será uma interessante sessão de treino livre em Melbourne. Falta pouco para o início da sessão e já teremos alguns carros surgindo na pista. Então, Anthony, claro que há muito o que fazer nessas sessões, muitos testes. O que você procura fazer quando entra no carro para um treino livre? Bom, para começar temos as verificações básicas, tipo, o carro está funcionando corretamente, quais são as condições da pista, coisas assim. Daí você começa um trabalho pesado. Essas sessões são mais testes, onde coletamos dados, experimentamos novos componentes, acertamos o carro e assim por diante. Não há muito... Fernando Alonso. Pois a maioria dos pilotos já está acostumada a ter um percurso, seja por experiência prévia, seja com o simulador. Então, estamos aí no carro, hein? Alavanca R aí, a gente movimenta aqui. Dá uma tremida aí, mas... Beleza. Tutoriais do Xbox X. No mundo implacável da Fórmula 1, os treinos livres são fundamentais em qualquer final de semana de grande prêmio. Durante sua carreira na Fórmula 1, você vai poder usar essas sessões para concluir programas de treino que vão ajudar você a aprender um traçado e lhe valer pontos para serem investidos no desenvolvimento do seu carro. Ok. É bom ter você a bordo. Sou o Jeff e serei seu engenheiro de corrida. Bem-vindo à equipe e à Fórmula 1. Estou ansioso para a gente começar a temporada. As verificações do sistema estão ok? Então, podemos começar quando você quiser. Olhar ao redor, informação da seção com quadrado e configuração. Informação da seção aqui. Aclimatação da pista. Disponível. Gerenciamento de pneu. Ritmo de classificação. Objetivos. Temos aí um menu acima também que podemos mudar com L1 ou R1. Geram dados valiosos para ajudar na estratégia de corrida e no desenvolvimento do carro. Visão em geral da pista. Mapa da pista. Clima. Tempos aí. Disponível aqui. Feed de TV ao vivo. Encerrar a sessão. Vamos lá. Ir para a pista, né? X. Vamos meter o pé aí. Na pista aí para a gente ver. Caraca. Vai começar, hein? Controle vibra bastante, velho. Caraca. É rápido, hein? O controle aqui, o R2, tem uma sensibilidade no acelerador. Se você apertar ele pouco, ele vai acelerar pouco, né? Esse cara aqui na minha frente me atrapalhando, velho. Pau. Bicho, quase saí da pista. Surgiu o pneu ali na grama, mas... Queria passar esse cara, velho. Passei, hein? É um treino, mas ele estava me atrapalhando ali. Pau, não! Quase eu ia na areia. Tem que virar bem antes essa curva bem fechada ali, né? Mudar a câmera, cara. Como é que muda a câmera? Fiz a volta mais rápida aí até agora, hein? Beleza que estamos no fácil aí, né? Mas vai aprender, né? Ah, meu Deus! Quase eu bati ali. Se eu bato ali, já era. Quase perdi o controle do carro. Não devemos ter nem uma chuva. Nós avisaremos se aparecer alguma nuvem de tempestade. É tenso o negócio, hein? Muito rápido. Cara, tem que melhorar naquela curva ali. Eu estou vacilando nela. Boa curva agora, hein? Boa. Ai! Caraca, quase me ferrava ali agora. Boa curva, hein? Boa curva. Como está o carro? Não tenha medo de parar e montar os ajustes. Para isso serve o treino livre. Queremos ser rápidos, mas também queremos conforto e constância. Vamos achar esse equilíbrio. É muito rápido, cara. Dá medo até de você olhar as informações na tela ali. Ah, não, meu Deus, sujou os pneus todos na grama. Gosto de sair conhecendo a pista também, né? A pista de Fórmula 1 que eu conheço mais ou menos é Mônaco. Vamos completar essa volta aí. Eu vou tentar mudar a câmera, cara. Eu queria ver se não tinha uma câmera mais de dentro do carro. A Sama por fora. Tô em primeiro lugar aí, Nais. Não sei onde é a entrada do pitch aqui, cara. Vai, meu Deus. Fui lá na grama, véi. A alavanquinha aí de esquerda é bem sensível, cara. Vou tirar o toque. Aqui é a entrada do pitch. Vamos entrar aqui no pitch. Entrando no pitch, stop. Beleza. Fazer a troca aí de pneu, como é? Ah, vou levar meu carro pra dentro do pitch. Vestart também veio pra lá pro pitch, né? Mas eu já entrei aqui, a minha vez é minha. Colocado aí o computador. Refrigerador ali de ar. Aquecedor nos pneus. Beleza. Beleza. Informações da sessão. Vamos ver aí. Pontuação por objetivo 35,00. Pneu recomendado. Número de voltas. Pista cheia. Pontos de recursos disponíveis 50,00. Visão geral aí. Posição tem primeiro. Volta mais rápido. 1 minuto 35,00. E agora tá cheia de gente na pista. Olha lá. Hamilton, Pérez. Jason Button. Tá cheia a pista agora. 12 carros na pista. Beleza. Eu quero ver se eu consigo. Olha lá. Classificação aí. Volta mais rápido até agora. E a minha com 1 minuto 35. Alonso segundo com 1 em 38. Então tem uns 3 minutos e alguma coisa aí. 3 segundos e alguma coisa aí de vantagem aí na volta. Feed da TV ao vivo. Podemos ver aí a TV ao vivo. Como é que os carros estão correndo lá na pista. Visão geral. Vamos ver isso aqui. Gerenciamento de pneus. Que é isso. Escolha o conjunto de pneus preferido para o programa de treino. Seleção de pneus. Iniciar. Volta boa. Bom. Queria ver se eu conseguia mudar aqui a tela, cara. A imagem aí no caso. A câmera. Não sei como é que muda essa câmera. É passando as posições por 5 menores. A operação. Ah, tá. É com 1. Aí. Caraca. Nessa visão aqui o carro fica mais duro, hein. Mas fica show de bola para ver o carro. Até a temperatura no fundo do carro ali, ó. Dá para você ver ali a temperatura do... Tá vendo? Imagem bonita, hein. Agora... Poderia ser mais bonito ainda. O jogo tá... Poderia ser o gráfico bem mais real, mas... Os caras tão ficando bom, né, velho. Caraca. É mais difícil de controlar o carro nessa imagem. Que na imagem anterior. Carro... Samba a mais. Bem mais difícil, cara. De controlar o carro aqui, hein. Eu achei, né. É bonito de jogar assim, mas... Eu achei mais difícil, cara. Não tô conseguindo correr intensamente... Enquanto eu tava correndo com a outra imagem, não. Carro fica mais molinho aqui. Olha. Caraca, nossa. Vamos lá. Vamos meter o pé. Que é bonito de ver o carro assim. Pô, você tem que virar o... Curso do volante é bem curto, né. Então, você tem que tá virando aí bem antes da curva um pouquinho. Fazer uma curva exata. Aí sim. Caraca, no modo realista deve ser, então... Muito difícil, hein, cara. Agora eu fiz umas duas curvinhas aí, mais ou menos. Outra. E vamos atrás aí. Controle é bem sensível. Você tem que tá segurando a alavanca bem cuidadosamente. Estamos com desgaste de pneu no vermelho, cara. Esse negócio de meter o pneu na grama aí, que tá feio, hein. Vamos voltar lá no pit. Caraca. Aí o mesmo procedimento aí dos caras. O jogo tá bem legal, galera. Beleza. Tá bem bonito aí. Tá... A jogabilidade... Uma experiência bem real do que a Fórmula 1 aí, com pit stop. Tudo isso que a gente não tinha, né. Mostra agora como se a gente fosse um piloto de verdade. Vamos lá, deixa aparecer as opções aí, que eu fui naquela de pneu ali. Informação da sessão. Então vamos pra corrida agora, né. Eu tô em primeiro aí, um em trinta e cinco. Os caras fez um em trinta e seis ali. Eu acho que ninguém vai me passar mais. Acho que eu vou ficar com uma pole position aí. Então vamos encerrar a sessão aí. Bom, abandonar a sessão não, cara. Ah, temos um tempo restante ali, ó. Contando ali em cima. Temos oito minutos ainda de treino aí, cara. Pra gente tá guardando aí esses oito minutos de treino. Pra gente ver quem vai ficar com a pole, né. Objetivos da equipe. Temos aqui, ó. Volta mais rápida. Eu já completei. DSR... DRS teste. Um dos objetivos. Ative o DRS. Durante uma sessão de treinos livres. Gerenciamento de pneus. Complete uma volta com o desgaste mínimo dos pneus no programa de treino de gerenciamento de pneus. Ah, tá. Eu tenho que completar esses objetivos aí, né. Em cadeia e cinco... Curvas. Em cadeia e cinco curvas consecutivas no programa de treino de aclimatização da pista. Vamos lá. Aqui, a imagem de dentro do carro. Tão sonhada a imagem de dentro do carro aí, do volante. Achei ela. Vamos lá então, hein. Tamo na pista. Eita, essa imagem aqui é filé demais, cara. Caraca, dá pra ver o cara virando o volante mesmo, hein. Filé. Agora eu tô com a sensação que eu tô dentro do carro. Não sai, cara. Não sai da pista. Ai. Meu Deus, quase. Ah, você fica querendo passar certinho nesses negócios. Quando não tinha esse negócio, eu passava certinho na linha. Ah, errei um, cara. Droga. Tem que acelerar gradativamente aqui, com o botão R2, tá? Na saída da curva. Tem que acelerar ele bem devagarzinho, senão o carro... Sai louco, disparado aí. Estamos lentos nas seguintes pelas. Nova 3, Nova 12, Nova 12. Tem que acelerar, lá pra скоро. ¿Cuál vai ser? Tchau, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau Çin det Claja Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora. Os dois que eu não tinha conseguido ali, eu consegui agora, né? Não, 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 não. Isso aqui é bom pra gente tá aprendendo aí o percurso da pista, né? Errei um, cara. Só porque eu fui falar do percurso. Falar aqui, respirar muito, você acaba se desconcentrando. Tem que tá... Só pra você ter noção do que os caras vivem lá, né, velho? Tem que tá concentrado totalmente no percurso aí da pista. Ah, retardatário agora, cara. Ah, retardatário é fogo. Toda vez me atrapalha, velho. Completamos aí, então. Olha lá, a prática leva à perfeição. Ganhei um troféu aí. Fiquei polyposition aí, em primeiro, com 1 minuto e 35 segundos. Diretoria da prova, dificuldade humana. Diretoria da prova, dificuldade humana. Vamos avançar aí, pra gente entrar realmente na corrida agora. Introdução aos pontos de recurso. Os pontos de recurso são uma forma de alocar verba a uma área de desenvolvimento. Investir seus pontos de recurso é fundamental para aprimorar os carros e o desempenho geral da equipe. Você ganhará a maior parte de seus pontos de recurso completando os programas de treino com sucesso, ganhando pontos adicionais se tiver bom desempenho, tanto nos treinos de classificação como nas corridas. A equipe alocou a vocês 600 pontos de recurso para ajudar a começar o desenvolvimento. Vamos lá. Programa de treino ali. Voltas completadas. Objetivos da equipe. Eu consegui 3, né? Aquele do pneu, eu sabia direito ainda. Não consegui. Consegui 3 objetivos da equipe. Oi, é bom conhecer você finalmente. Eu me chamo Cris, sou o chefe de desenvolvimento dos carros. Caraca. Meu trabalho vai ser ouvir sua opinião como piloto e direcionar nosso design nas áreas que você achar que o carro estiver mais carente. Em cada grande prêmio podemos fazer alguns programas de treino e registrar o desempenho do carro conforme o seu pilotar até o limite. Isso tudo nos oferece dados que podemos utilizar para desenvolver várias melhorias de desempenho. Para que eu saiba qual melhoria priorizar, preciso que você escolha uma área de desenvolvimento na qual você queira que nos concentremos. Você pode fazer isso na sessão de perder o seu laptop. De qualquer forma, isso é tudo por enquanto, mas vou te manter informado. Até mais. Valeu. É um jogo bem complexo aí agora, hein? A gente tem que estar aí vendo aí sessões do carro, potência do motor, cara. Olha. Sistema de ignição. Sistema aprimorado de ignição. Controle o timing das velas de maneira otimizada, gerando assim maior potência do motor. A gente vai estar podendo mexer aí no carro agora. Eficiência de combustível. Sistema de injeção do combustível. Ah, tá. Aqueles pontos lá que a gente comprou no caso, a gente vai poder comprar aqui essas melhorias no caso. Ainda está tudo com cadeadozinho ali, pelo que eu estou vendo. A gente tem que comprar o primeiro, está 700 ali, eu não tenho dinheiro suficiente. Eu tenho 673 pontos. Eficiência de combustível e sistema de injeção. Vamos melhorar esse aqui então, né? Podemos reduzir o peso do chassi. Revisão na parte traseira. Duas só alhas no carro. Aqui também, pressão aerodinâmica. Aletas móveis da asa dianteira. Caraca, tá bem complexo agora o jogo, hein? Vamos melhorar aqui a eficiência então. De... Eu tenho um... Quanto ali, meu Deus? Tenho um 673. É, só dá pra melhorar um. Então vamos melhorar aqui. O sistema aqui de injeção de combustível, né? Aumenta a eficiência do combustível do carro. Desenvolver melhoria. Cada opção aí, temos 5 lá. A potência do motor, temos 5. Todos temos 5 opções aí de melhoria. Máximo é 5. Vou estar fazendo aí primeiro a eficiência de combustível. Introdução à pesquisa e desenvolvimento. Assim que os pontos de pesquisa forem alocados, a equipe de P&D começará a desenvolver a peça solicitada. O envio e ajuste da peça leva tempo. Então ela poderá ser usada no carro da equipe até o fim de semana da corrida seguinte. Caraca, ainda tem isso? Não equipa na hora não, o cara ainda vai desenvolver a peça, velho. Que isso? Temos aí, podemos mudar aqui para o lado com R2. Histórico de progresso, ainda não há. Lá em cima temos um menu também, rolável aí com L1 e R1. Atualização de programa de treino. Aclinação de pista concluída. Atualização de progresso. Sessão de treino 1 livre concluída. Atualização dos pneus. Eu não consegui fazer, vou tentar fazer agora no treino 2. E tá bem complexo aí, hein? Vou... Fórmula 1 agora. Temos aqui os troféus, ó. Caraca, a sala de troféus. Grande prêmio da Austrália, Melbourne, Bahrein. Caraca, velho. Os troféus vão ficar disponíveis aí. Deve ter o pódio, né? Com certeza. Então vamos para a sessão de treino 2. Vamos entrar aqui no laptop, que eu vou estar tentando... Aqui, eu concluí aqui a aclimatação da pista. Concluída. Tem ali onde eu fui melhor, a parte que eu fui roxo ali. Tá vendo as curvas? Na curva 3, 4, 6, 7, 9, 10 eu fui bem. Fui roxo, né? As outras eu fui verde ali. Fui... Fiquei no meio. Ritmo de classificação. Vamos lá, então. O vídeo tá ficando um pouquinho comprido aí, mas... Eu quero mostrar bem aí os detalhes do jogo, pra galera não ter dúvidas aí antes de comprar o jogo, tá? Então vamos lá. Ritmo de classificação. Meteu o pé aí. Ritmo de classificação. Ritmo de classificação. Ritmo de classificação. Ritmo de classificação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos fazer, tentar fazer aí o programa de pneus agora, né, pra ver se a gente conclui aí. Vamos lá, então, pra tentar concluir aí o sistema de pneus, beleza? Tem ali as cores ali do pneu, super macio, macio. Vamos embora. Tchau, tchau. Droga, não era pra entrar na grama, cara. Desgaste do pneu vai lá pra baixo na grama.